Nossa, eu esperei muito tempo pra chegar a neve Assim, não é a das melhores neves, que teve uma frio, mas Bom assim, pelo menos dá pra gente brincar Eu vou chamar meus amigos pra gente brincar, porque Isso aqui, pelo que eu vi, não vai durar muito tempo Então deixa eu entrar no meu treinor E já ir correndo lá pra casa do percurso Que eu vou lá e vou chamar ele e depois eu vou chamar o Alex O Alex tá mais perto, então ele vai na casa mais longe Inclusive eu vou mandar o pescoço mandar mais perto Tô mandando muito longe Cadê? Olha aqui meu tanto de neve que tá tendo Parou de nevar, né? Porque quando neva fica muito frio Então só quando tá neve aqui fica melhor Seu, tô aqui, ó Tá aqui aonde? Aqui Aqui, aqui na entrada No começo Eu passei direto de você Isso, passei direto de mim, o senhor chego Eu tô aqui, ó Oi, amigo Tá gripado Olha, às vezes eu tô espirrando Cuidado Nossa, senhor Eu vou pegar gripe, sabia? Desculpa, desculpa Desculpa Olha aqui, você ligou o treinor Eu tô um pouco equipado Eu vou acabar com você Eu tô equipado, desculpa Você quer me dar um lencinho? Desculpa Ih, tá vindo outro Sai longe, vai pra longe Sim Aí pronto, achou Sete credo Nunca vi uma coisa dessa Você vai me dar um treinor Mas eu não vou pegar isso aí, não Vai me dar um treinor Você já pegou e acha que eu perco de mim? Amigo, você tem treinor? Treinor? Você acha que eu tenho... Não, eu tenho um na verdade Mas eu preciso de um lobo Não tenho lobo Ah, o meu lobo é tecnológico Quer ver? É, é tecnológico Eu vou estar no treinor Aqui, ó Eu tenho um treinor Pronto Pronto Ah, mas é só fazer assim, ó É, é Aí, vamos embora Que legal, muito legal Tá preparado? Podemos sair? Estou preparado, vamos embora Você não é barbeiro A gente vai lá chamar o Alex, entendeu? Aí a gente vai fazer uma corrida, ok? Tá bom Corrida? A gente treinou? Não Não, a gente vai fazer guerra de bolinha de neve Ah, bom, ah, bom Mas, ó Promete pra mim que vai pegar leve Que eu tô equipado Vai, vambora Que doguinho rápido Vamos Não, é bom, é Fala, fala Eu tô sentindo uma ente Eu comprei isso aí Faz dois anos Tava esperando nevar Ah, tá de sacanagem Dois anos Você comprou Ah, não é de nevar Aqui na cidade, então Ah, é verdade Aqui parece o verão Aqui sempre de verão Sempre na melhor época do ano Vai, chama o Alex aí Chega O Alex Não, tem que ser Batida secreta Alex 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 Sabia que vocês é insuportável, né? Eu vou comprar um casaco numa loja Ai, eu disse É o que, palhaço isso aqui? Oh, Alex Fica pertinho do Você quer falar um segredo pra você no seu ouvido Ah, é, 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 é Atchiii Nossa, minha cara, velho Ele vai pegar a gripe também Se eu for pegar a gripe, eu vou pegar sozinho É a moral de você me falar isso Gente Eu tava dando de boa a caixinha do meu sofá O que tu quer? Vocês viram que o sal apareceu Já já vai derreter as neves A gente precisa aproveitar É porque a gente tem Verdade, vamos pro lado de bolha Não de neve Guerra de bolha e neve, neguinho Guerra de bolha e neve Ah, me dá sumido Eu também quero essa bolinha de neve Tá valendo Ai, ai, eu não tenho essa bolinha de neve Eu não consigo pegar Pega do chão, eu, hein Me dá uma Me dá, me dá, me dá Me dá essa bolinha Vai, Alex, pega ele, vai Eu tô rindo, mas é difícil Pegar um guia A gente esquece de decoração, pronto Ficou perfeito Ah, só agora Ai, na moral, fica Vem cá, vem cá Ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Nessa época do ano, tuh Nessa época do ano Nessa época do ano Mas que é isso? Por lá, pra falar Eu acordo? É a rede palestra dormindo aqui, olha Olha quanto tu dai Ai, 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 ai Olha, guarda porственный Alguém pega os sete cidos aí. Eu sei, por quê? Tá ouvindo os sete cidos, cara. Tem uma abelha me picando aqui toda hora, velho! Tadinha, abelhinha. Gente, gente, eu tô levando combo aqui. Deixa a abelhinha. Eu tô levando combo aqui, velho. Deixa a abelhinha, tadinha. Para, chega, que é... Ai, 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 ai. Tadinha, gente, ela só tá brava, gente. Que brava, tá picando a gente, tá fazendo nada pra ela. Aqui, ô bicho feio. Tadinha, para com isso, para que não tenha respeitado. Sai! Porque tem uma abelha no inverno. Eu vou espirrar nela, ela vai ficar de palha. Vamos lá, eu vou pegar lança-chamas aqui, velho, rapidão. Ó, você tá maluco? É, ué, já queimou de uma vez esse bicho aí nojento. Se você matar o bichinho inocente, você ainda queima minha árvore. Fica aí, rapidinho, vou pegar um lança-chamas. Amigo, eles estão aqui, olha, que da hora. Onde tem lança-chamas na minha casa? Eu não me lembro de ter lança-chamas na minha casa. Tem na sua garagem. Oi, Stan. Oi. Faz o favor de me devolver uma pisca-pisca aí. Eu gostei, eu vou levar para mim. Amigo, a gente pode colocar lá e sai. Aí depois a gente vai colocar aqui, olha. Ah, peraí, 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 peraí. Vou colocar aqui em cima da árvore. Vem cá, vem cá, vem cá. Em cima da árvore? Aham, aham. Tá bom, vou colocar. Não, velho, a multibanda lá para cima, você coloca ali. Vai, 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 vai. Tá perto da abelha onde ela tá ali. Tá bom, tá bom, vai, vai, vai. Coloquei... Agora eu vou colocar no outro lado, no outro lado. Vai, quebrou. Quem que tá quebrando toda hora? Ela. A Ben tá quebrando pisca-pisca? Ela tá quebrando pisca-pisca. Não tem porquê. Ah, será que ela quer fazer uma colmeia ali? Mas ela não faz colmeia no frio. Olha, ela falou assim. Ela falou assim. Ela falou assim. Você entende a gente, senhorita Benha? Ai, ela entende. Que bonitinho. Ah, eu peguei. Você tá maluco. Isso aí é uma chancha, mas aonde? Espremeu um rifle. Aqui, eu peguei. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Cadê essa abelha? Cadê essa abelha? Cadê essa abelha? Pronto. Ah, quem vai? Não, não, não. Não, não. Nossa, eu acho que ele ficou com pisca. Ela quebrou. Ela tá quebrada. É que talvez ela que fazia comer ali. Não. Cadê? Alex! 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 Escreveu! Acabar. Gente, quem falou? Quem falou? Eu que faço a ticreda agora. É ticredo. Ela virou uma humana. Eita, que da hora. Que bonitinho. Vai fora. Tá louco? Olha as asinhas, ficou grandona. Mó bonito tem. Ela tá com filme. Fica longe. Tá maluco. Vai saber. Imagina a pica de uma abelha que já é forte. Imagina isso aí. Ela fez puf. Ela fez puf. Ela deve ser a abelha rainha. A abelha é quem? Vai fazer o trabalho. Espera aí. Meu louco! Não me ama, cara. Alex. Velha! Uma abelha! Eu vou fazer você visitar seus irmãos em Marte. Na moral, mas é uma abelha. Os testes tudo. Os testes tudo. Na abelha fica picando todo mundo. Os testes de Marquinhos. Eu vou namorar um outro com essa arma na sua cabeça. Não, mas de onde tinha o armo? Desculpa, 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 Churica abelha. Ele é consequente. Chuta, chuta. Ele tá com a arma na mão. Me dá isso aqui ou você vai lá pra você... Você vai lá visitar seus amigos em Marte? Dá. Tô, tô. Mas uma abelha aqui é perigosa. Vou lá pra penenar, eu. No máximo eu te mando pra Varginha. A Varginha? Que que é isso? Pisca, pisca. Por que você tava quebrando? Cara, o que que é isso? Por que você sabe? É pra comemorar o inverno, não é Natal. Vocês comemoram o inverno? Mas o inverno é frio, é ruim. Mas tem blusa. Chocolatiquete, eu acho. Eu acho que essa roupa ainda tem um pouquinho de fio. Descendeu um... Descente. Cadê você, garoto? Dá sarco, dá sarco. Dá sarco, eu tenho que usar pra investigar alguém. As pessoas também é falta de cação, sabia? É verdade. É que eu queria... É que eu achei que vocês iam... É, então. Por ele eu tava certo. Eu achei que vocês iam me bater. Não. Mas atenção, era pra acabar a coragem de bebê. Mas é porque você ficou primeiro. Então, mas ele tava certo. Na defesa do meu amigo, ele é inimigo. Eu sei que a gente é, mas você ficou primeiro. É que vocês estavam tacando bolinha de neve e acertou em mim. Eu achei que vocês queriam me tirar dali. Ah, então desculpa. Então geralmente... Nossa, mas quer bebida aí, meu filho? Isso aqui é um... Que quente? A boleta. Nossa, que é um caro do maior aí, irmão. É que tá quente. É que tá quente. Tá quente, né? Mas é... Mas por que você não gosta do frio? É uma legal. Tipo, eu sei que vocês ficam escondidinho, mas... Eu achei que vocês ficavam bem ainda da comida. Não, a gente não gosta de frio. O frio é ruim. Me protege. Que foi? Me protege. Tadinho, mas é uma legal. Tá maluco? Esse negócio me pica. Tá louco? Ela tem veneno. Por que você tava andando por aqui? Se não é no inverno vocês não saem da colmeia? É que eu... Então, eu tava procurando um lugar pra colocar minha colmeia, porque o lugar onde eu tô tá nevando muito forte. Sério? Uhum, e aqui já parou de nevar. É, aqui tipo, eu tava falando que até vai acabar já já a neve. Por isso que eu chamei meus amigos pra brincar de bolinha de neve, porque é por pouco tempo que cai essa neve. Nossa, bolinha de neve. Você não chamou a gente pra brincar. Você está brincando de neve. Olha lá, bolinha de neve é pelona? É diferente. Nossa. O negócio é levar levado? Nossa, que... Brincadeira estranha. Brincadeira esquisita. É legal. Brincadeira, quer uma? Eu te dou uma. Não. Eu quero. Eu quero. Alex, se algum de vocês pegar, ó... Tá bom. Ah, mentira. Não peguei. Gostei, gostei. É divertido. É divertido. Me dá essa arma. Taca nela. Taca nela. Taca nela. Taca nela. Taca nela. Na moral, velho. Mas... Abelha perigosa. Chuta ela. Tocadinha. Esses negócios são muito perigos. Olha isso. Você queria fuzilar ela, Alex. Cara, ela me picou. Você acha... Ó... Super equilibrado. Picada de abelha. A minha mão vai ficar firme depois. Tem que pedir pra mamãe depois, sabe? Pica a testa dele pra inchar. Nossa, mas aí... Nossa. Ai, de planeta. Ele já tem um testamento grande. E a abelha? Não é que... Você gostou da árvore aqui? Hum... Não... Então... Acho que sim. Acho que é melhor botar uma casinha aqui. Mas... Incomodaria? Não, não, não. Pode fazer. Eu ia dar ideia de você mudar pra cá. Bom, se você precisar de ajuda, é só bater na minha porta. Eu moro aqui em frente, ó. Ah, se... O de amarelo lá, se você quiser mandar o chame de abelha à vontade. É lá que ele mora. Ou... Ah, entendi. Eu vou trazer um cientista pra acabar com a coxinha de uma vez. Tu vai acabar com a coxinha aí. Eu tiro lá de vez. Quero ver sem cientista com chão de abelha. É só que eu nem... Eu tiro mal pra raiz. Eu relaxo. Eu vou... Brincadeira, 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 brincadeira. 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 Eu vou colocar segurança aqui. Eu vou colocar segurança aqui. O quê? Vou botar até segurança pra ela. Segurança? É. É uma pessoa que vai ficar aqui mandando o Alex não atravessar a rua. Entendeu? Entendi. Olha aí como vai ver pra sua casa jogar videogame. Oxi. Tem que roubar os todos da madrugada. Ah, quero. Tá longe? Não muito. Então vamos ter que te treinar. Treinar? Ó, eu vou ter que pegar a minha. Eu tô com uma leve. Vambora. Alex, espera aí, espera aí. Nossa. Vambora. Vambora aí. Calma aí. Calma aí. Relaxa, treinou, carrega. Vambora. Então bora. Acelera. Pode ir na frente. É pra ir. Calma aí, vai se equilibrar. Meu Deus. Ai. Meu Deus. Acelera. Eu aguento vocês. Olha aqui que eu vou te derrubar daqui. Calma aí. 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 Aqui. O shopping. Você passou reto. Opa, chegamos. Pronto. Ai, que bonitinho que ficou. Uhum. Ai, realmente tá. Aqui tá bem frio. Tá bem frio. Ai. 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 Meu Deus. Ai. Ai. Não consegui se espirrar. Calma, calma, calma. Poxa. Abacaxi, abacaxi, abacaxi da próxima vez. Abacaxi, abacaxi, abacaxi da próxima vez. O que foi, Zinho? Foi isso? Você não viu esse menino espirrando, não? Não. Não veja. Ele é capaz de arrancar a árvore se você deixar. Ui, então aqui é um ninho. Não. Que bonitinho. Não, não Alex. É um ninho. Vai, me dá um ninho. Deixa eu pegar a sessisa. 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 Achei mal. Meu Deus. Ah, brincadeira, brincadeira, brincadeira. Desculpa, desculpa. E agora, como é que a gente faz pra levar isso pra lá? É. É. Vou pegar? Arrancar a árvore, levar pra lá. Arrancar a árvore? Nossa. É brincadeira, né? Alguém de saúde. Tá uma brigada. Olha lá, ele pegou o tronco. Isso tá assim. Tá, arrancar a árvore, não pode. Oi. Eu pago 10 mil reais pra você levar. 10 mil? Aham. Olha, algumas delas são um pouco agressivas. Algumas? Alec, é com você. É com você, Alec. Eu não. Eu tenho medo de abelha. Eu também tenho medo de abelha. Eu sou alérgico com a abelha. Algum de vocês... Ah, já ia perguntar se alguém era alérgico. Eu sou mais alérgico com a abelha. Você é alérgico? Tá bom, eu levo, eu levo. Posso pegar? Pode. É só pegar? Não vai sair nenhum chão de abelha. Não. Ai, ai, ai. O que eu tô falando é perigosa? Eu tava vendo você nem é alérgico mesmo. Me dá arma, me dá arma. Não vou te dar arma, não. Vou pegar aqui. Ele não é alérgico, não. Ele tava mentindo. Eu vou pegar com cuidado, porque senão... Você não quer que eu pegue pra você aqui? Então, dá 30 mil. O quê? Minha última oferta. 30 mil pra você pegar. 30 mil? É isso? O quê? Mel? Não, não vai... Nada de fazer alguma coisa ruim com isso aí, hein. Tá bom. Então, gente... E pronto. Calma aí. E pronto. Pronto, peguei pra você, tá? Vou tá levando pra você aqui. Vambora, vambora, vambora. Vambora, gente. Meu Deus. Vê. Jesus, pera só um pouco, pera um pouco. Ele quer fazer a montanha? Vai, Tazim, sabe? Sub. Não vou, olha. Ah, mirei, o que é isso aqui? Foi divertido. Acelera. Meu Deus. Passe com cuidado no quebra-mola. Não é quebra-mola, não. É faz pd. É, mas faz pd. Calma. Quebra-mola é aqui agora. Eita. Nossa, que calma. Nossa senhora. Mais uma. Calma, velho. Para com isso. Meu bumbum. Eu tô passando mal. Calma. Você pode acabar voando desse jeito. Malabada. Meu Deus. Chega, já deu já. Boa, chegamos, chegamos, chegamos. Desce. Desce, desce, desce. Desce aí, muito obrigado. Ok, e qual árvore você vai querer? Hum, pode ser essa. Essa aqui? Não, não sei. Na verdade, você não acha melhor essa que tá mais perto da porta? Ou acha que tá mesmo? Ah, é, pode ser. Ah, maravilha. Uma coisa que a gente leva daqui. Por causa de você mesmo. Por que você ajuda uma abelha? É, porque ela é legal e tadinha. Tô seguindo, seguindo você aqui agora que vem o raciocínio. Por que você ajuda uma abelha? Quer levar uma bolada? Muito obrigada. Tá bom, vou colocar, vou colocar. Pera, pera, vou colocar. Deixa eu colocar. Deixa eu colocar. Deixa eu colocar aqui a abelinha. Deixa eu colocar também o tampão. Pronto, eu coloco o tampão aqui. Pronto, o tampão. Não, obrigada, muito obrigada. Alex, pagamento via Pix. Ah, tô vendo que vai chegar. Qual que é essa chave, pode falar. É 555-392-5935. Pronto, é isso aí. Pronto, mandei. Eu não pensava que era a chave. Eu não pensava que era a chave. O quê? Eu pensava que essa era a chave. Ai, ai, pô. Ai, pô. Ai, não, eu não vi nada. Tá, pronto, agora eu posso ir embora. Agora você está determinamente proibido de passar a 5 metros disso aqui. Entendeu? Essa é a minha, ela virou uma mamãe, só que tamanho pequeno. Ai, que bonitinha! Ela tá com um javinho! Ela vira tamanho nanayka, literalmente. Nanayka? O que é isso? É tipo nanayka, só que bem menor. Nanayka. Ele é maneiro que fica falando as coisas diferentes. Você vai falar, vou abrir a janela, ele fala janela. É verdade. Entendi. É maneiro. Opa, canaica. Já tá valendo a ordem. Ah, entendi. Ele é aquela coisa que vocês falam, né? Qual é o meu nome? Idiota? É isso? Ele é isso? É pior, pior. Ô, na moral, acho que vou tomar uma chocática de conversa mais. Ô, faz um pra mim também. Se você precisar de qualquer ajuda, é só chamar aqui na porta, ok? Eu vou lá cuidar desse doidão. E se o Alex chegar perto dali, sem eu ver, você me chama, tá? Ah, tá bom. É só apertar isso aqui, ó. É auralis, vai tocar no meu celular. Ah, entendi. Aí vai me chamar e eu vou vir correndo, ok? Tá bom, entendi. Eu vou estar bem armando. Foi um prazer, tá? Tá, tá bom. Tchau. 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 O que vocês estão fazendo em minha cozinha, seus doidão? Ó, tá aqui um. Ó, Alex. 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 O que? Ô. O que foi? O que é isso? Não, é um mata inseto. É que eu vi uma barata aqui, eu vi uma barata e queria pegar essa barata. Me dá. Ah, brincadeira, calma. Me dá. Me dá. Calma, eu só queria usar aquela... Me dá. Agora ela tem... Chama o deteijador, o deteijador Alex, é melhor. Joga. Joga. Ai, que boi. Será que virar? Bora no teto. No teto? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá, 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 tá. Tá, latinha de spray. Pronto. Latinha. Inceticida. Inceticida. Ela é... Seu amigo meu é muito confiável. Mas ela é o que? Câmera? Alex, você não vai poder sair de mim por uma semana. É o Bebecraft, esse negócio aí? É o Bebecraft. É... Tchau, tchau.